Alô bateria! Se quiser ser um vencedor, tem que provar que merece! Vamos nós! Ninguém vai ganhar sem jogar, não dá pra esperar no sofá Na vida querer é poder, pra quem tá disposto a vencer Eu quero te ver chegar lá, quem sabe o que quer vai buscar E tudo de bom acontece, mas tem que provar que merece! Tem que provar que merece! Tem que provar que merece! Se a cabeça não pensa o corpo padece! Tem que provar! Tem que provar que merece! É isso aí! Tem que provar que merece! É só desse jeito que a gente cresce, mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de um povo guerreiro Que acredita na felicidade, apesar dessa realidade Eu partindo é o samba, sou povo, movimento que só fortalece É por isso que eu digo de novo Tem que provar que merece! 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 Se a cabeça não pensa o corpo padece! Tem que provar que merece! 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 Se a cabeça não pensa o corpo padece! Tem que provar que merece! 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 É só desse jeito que a gente cresce, mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de um povo guerreiro Que acredita na felicidade, que acredita na felicidade, apesar dessa realidade Eu partindo é o samba, sou povo, movimento que só fortalece É por isso que eu vivo de novo! Tem que provar que merece! Tem que provar que merece! Tem que provar que merece! É isso aí gente! Tem que provar que merece! Se a cabeça não pensa o corpo padece! Se a cabeça não pensa o corpo padece! Tem que provar que merece! Tem que provar que merece! É só desse jeito que a gente cresce!